Já podemos ir para a entrevista, Laísa? Pronto, agora estamos recebendo aqui, via internet, Fábio Abreu, secretário da Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária do Piauí, assada, vamos conversar sobre febre aftosa. Fábio Abreu, seja bem-vindo mais uma vez, secretário, aqui ao nosso programa. Eu lembro que eu lhe entrevistei meses atrás para falar sobre a primeira fase da vacinação da febre aftosa, a necessidade dessa vacinação por parte dos criadores de bovinos, de bobalinos. O Piauí conseguiu atingir um percentual histórico, né? E eu quero saber do senhor como é que está a perspectiva agora para essa segunda fase. Bom dia. Bom dia, Helder. Bom dia a todos, né, do Notícias da Boa. Nós estamos bastante, assim, esperançosos do que nós precisamos desse resultado agora na segunda etapa. Essa segunda etapa, esse ano, ele tem, assim, motivo muito especial de nós buscarmos alcançar um alto índice de vacinação. Esse motivo é exatamente o fato do Piauí poder sair da classificação de um estado livre da aftosa, mas ainda com a vacinação. O governador Rafael Fonteles, ao assumir, ao buscar entender esse processo e entendendo a importância do que é tirar o Piauí dessa classificação, fez todas as ações no sentido de nós pleitearmos, junto ao Ministério da Agricultura, essa saída do Piauí dessa classificação. E hoje nós podemos dizer que os protocolos exigidos pelo Ministério, eles estão praticamente sendo resolvidos, a maioria já foram resolvidos. Eu digo, por exemplo, aqui desses protocolos, quando eu falo protocolo, é exigência de mais pessoal, né, o governador se comprometeu com o concurso público, é a exigência de mais estrutura, como, por exemplo, veículos. Nós já conseguimos alocar mais veículos e agora vamos receber mais veículos de convênio com o próximo Ministério e toda uma estrutura de fiscalização. Por quê? Porque à medida em que nós sairmos dessa classificação, nós não teremos mais, obviamente, a vacinação. Então, daí a importância da cobertura de fiscalização, de acompanhamento por parte da ADAP. E ela precisa dessa estrutura e isso nós estamos tendo, é, esse retorno do governador Rafael Fonteles. Como, por exemplo, início das reformas, a Unidade de Bom Jesus já vão ser reformados, Piripiri, Esperantina, dentre outras. É, mas assim, especificamente sobre essa segunda etapa, que se iniciou no dia 1º de novembro, nós precisamos, pedimos aqui publicamente, para que todos os produtores que tenham animais e observação com relação à faixa etária dos animais, nós teremos nessa segunda etapa apenas animais de 0 a 24 meses, ou seja, animais de 0 a 2 anos de idade. Então, um público menor de animais, mas com a mesma importância. Por quê? Porque nós, tendo um percentual elevado de vacinação desses animais, vamos mostrar ao Ministério da Agricultura que estamos em condições de tirarmos a vacina definitivamente do cenário do nosso estado. E ainda tem mais, Helder. Se nós não conseguíssemos, ou não conseguirmos, sairmos dessa, sair dessa, dessa classificação, e o Maranhão, por exemplo, sair, nós não poderemos comercializar em potes nenhuma as nossas mercadorias, os nossos animais, os bovinos, caprinos, de ovinos, com o Maranhão. Então, nós não poderemos vender sequer um animal para esse estado. E hoje nós temos uma relação muito forte de comercialização que traria prejuízo para os nossos produtores. É mais um motivo para que os nossos produtores vacinem os seus rebanhos, cumpram com essa obrigação também, porque tudo indica que será a última etapa de vacinação que nós teremos na nossa história e no nosso estado. Espero que em nenhum momento nós voltemos a essa questão de campanhas de vacinação. Então, é por isso que nós, nessa segunda campanha, estamos mais imbuídos, mais, assim, comprometidos e pedindo o apoio desses pequenos produtores para que vacinem. Período de vacinação, não ser repetitivo aqui, é exatamente do dia 1º de novembro ao dia 30 de novembro. E o produtor terá até o dia 15 de dezembro, até. Então, se ele conseguiu vacinar já nesses primeiros dias, é ideal que ele já faça a informação ADAP, ou seja, a certificação de que vacinou. E nós temos um motivo mais especial ainda para mostrar para o nosso produtor que nós estamos preocupados com a questão da comodidade dele. Ou seja, o produtor, aquele que já tem cadastro na ADAP, só vai fazer esse procedimento via internet. Ou seja, lá da propriedade dele, ele vai vacinar e, ao mesmo tempo, ele já pode fazer a certificação de onde ele estiver. Então, esse é o nosso objetivo de proporcionar aos nossos produtores o maior conforto, a maior comodidade no que se refere a alguns procedimentos que precisam ter essa comunicação com o órgão competente, no caso, a ADAP. Com o secretário Fábio Abreu, da SADA, Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, aqui no Notícias da Boa. Secretário, o senhor fala sobre comodidade, né? Antes, o criador de animais, ele tinha que se deslocar até a sede da ADAP para fazer esta comunicação da vacinação. E agora o senhor já trouxe uma atualização que agora pode ser feita via internet. E o senhor fala também, secretário, de um momento histórico, então, que o Piauí deve estar passando. Esta talvez seja a última campanha de febre aftosa do Piauí. O Estado, então, pleiteando, entrar em uma zona de proteção, em uma... que já estão outros estados do Brasil, para que não seja mais necessária esta vacinação. Então, pelo que o senhor fala, a perspectiva já é... se o Piauí conseguir novamente o percentual alto que conseguiu no primeiro semestre, é possível que já no próximo ano já não tenha mais vacinação. Assim, internamente, nós estamos bastante, assim, já bem, bem, bem... acreditando, né, de que vai sair. Mas nós precisamos dessa etapa ser confirmada e a resposta do Ministério da Agricultura. Inclusive, vamos... Ontem mesmo, eu conversei com o governador Rafael para que a gente faça uma audiência para o ministro da Agricultura para que possamos explicar que o Estado do Piauí está em condições de sair dessa zona que tem ainda vacinação para a zona livre sem a vacinação. Por quê? Porque os estados do Maranhão, o Estado do Tocantins, são três estados, se não me engano aqui, o Ceará, estão quase que já saindo dessa classificação. Então, o prejuízo para nós é enorme. Então, o ideal é que a gente saia junto. Existe um bloco, né, o bloco do Nordeste, inclui Minas Gerais, que está pletirando sair junto. Mas tem alguns estados mais avançados. E eu quero classificar o Estado do Piauí como um dos estados mais avançados com esse objetivo de sairmos, pelo menos, junto com o Estado do Maranhão e Tocantins, porque as relações que a gente tem comércio são as maiores. Então, a gente perderia essa possibilidade e o prejuízo para os nossos produtores seria muito maior. Então, assim, a gente está confiante, nós vamos sair dessa classificação, porque eu acredito no comprometimento dos nossos produtores e também dos nossos colaboradores da ADAP, que tem aquele contato direto com o produtor, sabe quais são os produtores que têm animais nessa faixa etária, assim como os próprios técnicos que nós temos da IMAT, então, IMAT é hoje SADA, que devem e que podem também reforçar esse pedido e essa ação dos nossos pequenos produtores. Secretário Fábio Abreu, muito obrigado pela sua participação aqui conosco em Notícias da Boa. Agora, assim como... Eu só quero que o senhor finalize, então, reforçando também esta mensagem a todos os produtores e criadores de animais. Eu só queria aqui utilizar o seu programa, né, para aqui dar em primeira mão alguma informação. E aí, eu tenho certeza que a gente vai receber muitas respostas sobre isso, mas eu gostaria aqui de informar aqueles na mesma linha do que nós estamos trabalhando com os pequenos produtores, os produtores que têm animais que queiram receber o nosso projeto Piauí Mais Genética da cobertura de sêmen de qualidade nas melhores centrais do Brasil, a partir do dia 20 de novembro, nós estaremos abrindo já as inscrições para aqueles que querem participar do projeto, do programa, e a partir daí nós já vamos iniciar a prática, na prática já as inseminações. Lógico que vamos fazer as orientações iniciais, mas nós temos do dia 20 de novembro até o dia 20 de dezembro já essas inscrições com a indicação de uma data para fazer essa inseminação ainda esse ano. Então, aqueles pequenos, qual é a prioridade? É do menor para o maior. Então, quanto menor o produtor, maior a prioridade dele em ser contemplado com esse programa. Então, mais uma vez, a gente está aqui contando com os meios de comunicação para informar as pessoas. E quais serão os locais que vão fazer? Mais uma vez, a gente utiliza as redes sociais, os meios de comunicação de internet para preencher na nossa página, o nosso site oficial que vai estar aberto a partir do dia 20 para que seja feita essa inscrição. E nos pontos que nós temos tradicionais de apoio da nossa secretaria nos municípios. Todos aqueles que se voluntariarem e quiserem participar do projeto, a partir do dia 20 estarão abertas as inscrições. Uma ficha simples, qualquer pessoa pode preencher e a partir daí nós vamos manter esse canal de comunicação e informar quais serão os dias que vão receber os nossos técnicos para fazer a inseminação artificial. Muito bom, então notícia em primeira mão aqui no Notícias da Boa, o secretário Fábio Abreu trazendo essa notícia em primeira mão, esse projeto levando inseminação artificial com inscrições já previstas para esse ano, para esse mês, a partir do dia 20 de novembro. Já se tem uma, como é que eu posso falar secretário, o nome das raças destes sêmens que serão inseminados? Nós temos aqui no Piauí duas classificações, dois tipos de raças predominantes, para corte é o Nelore, então nós vamos ter os principais semi, os principais touros Nelore do Brasil, consequentemente do mundo, porque o Brasil é uma referência no mundo, é destaque mundial, então o pequeno vai ter lá um touro Nelore de produção mundial, nacional, e vai receber esse processo. O outro é quem produz leite, então a gente tem aqui na região Norte um bacia leiteiro muito forte, muito presente, também vão receber dos melhores touros da raça gi, gi e girolando, e os caprinos e ovinos, até aproveitar aqui para reforçar, nós vamos adotar duas estratégias, a da inseminação, mas a inseminação caprino e ovinos se torna um pouco mais complicada, para facilitar a vida das pessoas, nós vamos iniciar o processo também com a doação temporária de reprodutores, ou seja, aquela propriedade de se cadastrar e atender os requisitos, ela vai receber um caprino, macho, obviamente, puro de origem, ou um ovino, ou um carneiro, e vai passar um determinado período com esse animal, fazendo essa cobertura do rebanho, e a partir daí nós encaminhamos para outra família, para outra propriedade. Aqueles que nós observarmos que podem ser inseminados artificialmente, também será feita para caprinos e ovinos, mas prioritariamente para nós atendermos de emergência esses produtores, nós vamos dividir essas famílias, fazer toda essa capacitação, entregar para eles esses animais, obviamente, com cuidado especial, porque eles serão devolvidos para outra propriedade, e assim a gente fazer um rodízio desses animais, à medida em que passa determinado tempo, já passa a ter os próprios filhos ali para poder fazer essa cobertura, e não é ideal, então a gente já tira daquela propriedade e já passa para uma próxima. Entendi, e nessa fase, secretário, já existe uma previsão de quantos criadores de animais podem vir a ser beneficiados com o projeto? Do projeto de disseminação, são 26 mil animais, que nós vamos fazer principalmente os bovinos. Do projeto de repasse de reprodutores, 200 propriedades vão ser beneficiadas com o recebimento dos reprodutores. Importante para que haja um melhoramento genético aqui em todo o estado do Piauí. Sem dúvida, nosso objetivo é que nós tenhamos essa cultura arraigada mesmo daquele pequeno, porque o projeto é para o pequeno? Porque o grande hoje já faz isso naturalmente, ele entende que isso é o ideal para ele e faz. Então o pequeno também vai poder fazer. À medida que ele começa a fazer esse processo, ele não vai mais querer deixar de fazer e obviamente ele vai ter condições de fazer por ele próprio. E aí partimos para aquele que ainda não teve início. Então o objetivo é criarmos a cultura do melhoramento genético no estado do Piauí. Muito bem, secretário Fabio Abreu, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias da Boa. Que agradeço. Um abraço, são 8 horas e 22 minutos.